Você vê, eu moro numa casa já faz cinco anos, não conhecia meu vizinho a quatro casas pra cima, na compra da bike ele convidou eu e eu entrei no grupo dele e tô até hoje aí pedalando com os meninos. Fez amizade com, graças a Deus também, porque assim, eu sempre fui apaixonado com mecânica e o meu serviço vem cada dia mais difícil, mais pesado, então foi onde eu falei, vou fazer minha profissão que eu sou apaixonado, num serviço mais leve, então foi onde que eu, em cima da bike, falei, vou montar uma oficina de bike. E aí foi onde tomamos a decisão de fazer. Ah, eu acho que o significado da bike pra minha vida hoje é 99%, desde qualidade de vida, exercício e agora uma nova profissão, graças a Deus. Hoje eu moro com a minha esposa e com a minha filha. Com toda essa história, eu falando pra ela que eu tinha vontade, ela falou, não, já que você tem vontade de virar um mecânico de bike, que vire um mecânico com qualidade de trabalho, um exemplo, com atendimento com responsabilidade, né? E aí ela pegou, cheguei de serviço, seis horas da tarde, ela apresentou, abriu o computador e falou assim, ó, achei a escola pra você fazer o curso. Cara, eu falei assim, mas lá pra São Paulo fazer tudo isso? Ela falou assim, sim, pelo menos a gente vai ganhar conhecimento na onde tem pra colocar pra gente. Falei, então vamos nessa. Eu acho que é o alicerce, assim, posso considerar o alicerce de tudo, porque eu não tinha, logicamente que eu tenho que aprender muito ainda, mas eu não tinha nenhuma propriedade pra atender um cliente que chegar com a bike, entendeu? Então eu acho que aqui eu, assim, foi tudo pra mim. E o Rodrigo mais feliz, porque conhecer tudo que eu conheci aqui na escola foi muito prazeroso, entendeu? Porque eu amo a mecânica. Cada dia se estudar mais, conhecer mais a área, né? Pela tecnologia que vem entrando assim no mercado e mandar a cara. O plano, se Deus quiser, é assim que conseguir investir em uma ferramenta, porque sem ferramenta a gente não vamos fazer uma manutenção de qualidade. E assim que der certo, investir nas ferramentas, a gente vai começar a divulgar. Se encontrar mais profissional ainda do que eu acho que eu cobro de mim mesmo, assim, sabe? Cada dia melhor e saindo novidades e fazendo curso pra gente ganhar conhecimento. Lino, você tem que evoluir junto, senão fica pra trás.